Com a próxima música, e é um sucesso do Impacto, e também está incluído no nosso último LP. Saudades de você. A nossa loucura, doce loucura, doce de aventura, e saudade se transformou. Nos olhos, brilhava o desejo, que a razão não dominou, e o grito abafado, de fumo cansado, e meu delírio amalhando. A lembrança fez nascer, saudade daquele instante, por toda a vida você vai ser, o meu amor mais importante. Música Saudade daquele instante, por toda a vida você vai ser, o meu amor mais importante. Música 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 Música